Salve, salve rapaziada! Geração Gamer de volta trazendo pra vocês mais um vídeo pro canal e dessa vez em primeira mão novamente a nova atualização do Google's Patch que pra quem não sabe é o patch mais realista e imersivo já feito na história pra PES 2021 além obviamente dele tá 100% atualizado, é o patch do mercado que tem mais faces ninguém chega nem perto as mais de 15 mil faces que o Google's Patch traz e além disso são mais de 900 estádios, tem os times de série A, série B, série C, série D times sul-americanos, europeus, asiáticos, seleções, tá impressionante essa nova atualização traz os novos uniformes aí do Brasil e de outras seleções times também obviamente e muito mais faces eu vou mostrar todos os detalhes e lembrando que eu tô deixando aqui na descrição o link pra quem quiser adquirir o patch aí com os caras eu recomendo demais, obviamente ele é o mais completo por isso que eu trago aqui no canal e dou essa moral pros caras o Google's Patch tem a versão completa onde você vai jogar tudo que eu falei tem a versão reduzida caso o seu HD não tenha tantos gigas mas também é muito completo vai diminuir bastante os estádios e mais alguns outros detalhes e tem a versão com o patch mais o PES caso você não tenha tá tudo aqui na descrição tem o patch legends que os caras trazem também eu já trouxe vídeo no canal mostrando e pra galera que não tem PC o patch é exclusivo de PC mas eu tô deixando também na descrição o melhor option file do mercado que também é completamente atualizado tem série C, série B, série A tem os times paulistas, tem o paulistão e também tem o patch legends pra galera que curte jogar com jogadores históricos tem a versão ali do legends pra PS4 e PS5 e do legends pro patch pra galera jogar no PC tô deixando também outros patches caso a sua máquina não rode um desses tem a versão aí do patch 2017 que é insana, também já trouxe vídeo no canal tem o patch 2013 com o patch da BM Pass também já trouxe vídeo no canal e esse nem precisa de placa de vídeo é extremamente leve dá uma conferida aí depois tem também do IFC e do FIFA 23 mas agora chega de enrolação bora ver as novidades a qualidade gráfica que os caras aprimoraram ainda mais deixando um 4K lindão mano pra tu falar, pra tu ter certeza que até hoje o patch 2021 é o jogo com os melhores gráficos do planeta e não tem FIFA 24, IFC 24 ou EFootball 2024 que chega perto aos gráficos que os caras conseguiram colocar junto aqui ao patch vamos lá conferir já deixa o like já se inscreve ativa o sininho me siga no Instagram no Geração Gamer 2 e 3 meus outros canais aí no Youtube estamos aqui no menu de escolha de times e avisando também pra galera que curte narrações tem mais de 10 narrações diferentes de vários narradores mundo afora brasileiros aliás né tem todos os que você imaginar aí irmão eu tô deixando aqui sem narração porque a gente vai falar em cima do patch mas antes de mostrar a face e mostrar toda a qualidade gráfica eu tô passando aqui pra vocês verem como os elencos estão todos atualizados e só um detalhe talvez você está vendo esse vídeo há uma semana dois dias atrás né e já teve essa atualização e tudo mais pode ficar tranquilo que os caras sempre atualizam tá saindo atualização nova de 10 em 10 dias e você vai ter acesso a essas próximas de acordo com o que tá escrito no link aqui abaixo Série B também tá completassa os times aí atualizados e o Google's Patch tá com o projeto de colocar face em literalmente todos os times sul-americanos também pra você jogar só sul-americana jogar só libertadores já tem várias faces mas os caras querem chegar ao máximo ao 100% é algo nunca visto e que até hoje né ninguém nem chegou perto não vou ficar mostrando todas as ligas que tem eu tô passando rapidinho aqui quem quiser ver coloca a pausa e eu coloco em uma velocidade menor aqui no YouTube pra você ir conferindo mas vou adiantando aqui ó que tem times paulistas tem o campeonato paulista tem o campeonato baiano tudo isso pode ser instalado no menu Copa e já vem junto no patch além de outras competições exclusivas como a sul-americana e outras do tipo também tem vários times mano até times que estão sem divisão atualmente tem vários times cariocas times do sul, do nordeste do Brasil inteiro e além desses times aqui da sul-americana aparecem outros que complementam lá a sul-americana os times sul-americanos e também a libertadores você vai jogar só libertadores no rumo ao estrelato na master league toda certinha não tem nada de misturar time de série B na libertadores não tem disso quem acompanha as séries do meu canal aqui tá ligado que é tudo perfeito igual na vida real e tem mais ligas abaixo aqui ó mostrei aqueles outros times tem todas as seleções que você imaginar seleção brasileira tá completassa tem o Dorival aí já de treinador que aliás treinador se liga você vindo iniciar sua master league já vai ter a opção de você criar uma isso todo mundo tá ligado mas antes de você escolher o time você já pode transformar o seu patch em uma pro master league como isso funciona? você vai apertar o botão espaço do seu teclado e já vai ter todos os times que você imaginar desde brasileiros argentinos chineses europeus o que você imaginar mesmo eu sou flamenguista eu vou escolher aqui o Flamengo e eu vou mostrar pra vocês ó seguindo o passo a passo que tá escrito aí em verde não tem erro é só você seguir você vai conseguir colocar certinho achei o Flamengo vou apertar novamente o espaço agora eu venho aqui em selecionar vamos então com o rubro negro e se liga temos aqui mano pra qualquer time qualquer time que você for iniciar tem 160 treinadores diferentes além dos genéricos que já tinham no jogo é algo astronômico mano é muito impressionante você imagina todo treinador que você pensar aí de série A, série B treinador europeu tem tudo aqui você pode escolher qualquer um mas no caso do Flamengo obviamente não é mais o Dorival Júnior é o Tite há um bom tempo então eu vou escolher ele tá no número 118 lembrando que pode escolher qualquer treinador que você imaginar e olha o detalhe mano isso aí eu já mostrei em outros vídeos mas tô mostrando pra galera que ainda não conhece o pet você ainda tem a opção de usar roupa de coletiva camisa de treino e jaqueta vamos pegar essa roupa de coletiva e agora se liga na mágica que os caras conseguiram colocar aqui dentro desse pet você cria a sua Pro Master League selecionei o Flamengo vocês podem ver que tem o presidente o Marcos Braz também o vice-presidente de futebol do Flamengo tá tudo certinho irmão tem todos os detalhes ali nas cores do Flamengo do CT de treinamento você pode olhar os quadros tem os títulos do Flamengo tem fotos do ídolo você vê o Tite conversando com o De La Cruz chegou há pouco tempo aí no Mengão tem todos os jogadores olha o Wesley Wesley lateral cumprimentando e a quantidade de face como eu disse são mais de 15 mil é algo absurdo pelo seguinte detalhe se você escolher o terceiro jogador terceiro, quarto quinto goleiro do Flamengo ele vai ter face o quinto goleiro do Atlético Paranaense ele vai ter face é absurdo e você vê aí tem as conversas eu tinha mostrado isso também na última versão a mesa de conversas do Flamengo tem a cadeira do Flamengo uma cadeira gamer muito maneira tem ali o Marcos Braz tem também o presidente do Flamengo tem o Juan ídolo que trabalha também na diretoria rubro-negra é assim algo que você fica imaginando como tem tem como melhorar isso eu não acho eu não sei a imersão que o jogo traz com esse patch ela fica assombrosa fica em dados assim em níveis que você não pode imaginar você não tem ideia pra melhorar isso até a caneca ali os caras botaram o logo do Flamengo já já a gente vai conferir aí os novos novos uniformes tem o do Brasil todos aqui estão atualizados como o uniforme do Flamengo obviamente vocês estão vendo aí também a coletiva né a sala de coletiva a garrafinha do Flamengo chuteira da Adidas ali com o logo do Flamengo tudo de patrocinador ao fundo é a imersão perfeita pra você jogar sua Master ou seu Rumo ao Estralato lembrando que a Pro Master League também funciona no Rumo ao Estralato no caso eu tô fazendo uma série com o Krakenel galera que curte comenta aqui o Krakenel tá no Flamengo e tem toda a imersão desde as conversas no vestiário aquelas cutscenes do Rumo todas nos detalhes do time que a gente tá atuando e não para por aí molecada vou dar exemplo vamos escolher um time aqui da Série B pra mostrar que a Série B também é completa cara tem várias opções de grandes times fizeram história eu vou pegar um outro rubro negro o Esporte Recife já vou apertando aqui no menu espaço e vou selecionar o Esporte aqui olha os times que tem até time de Série D tem aqui também pra escolher o treinador eu não sei atualmente qual é o treinador do Esporte então eu vou escolher um cara aleatório aqui vamos pegar o Chave fingir que o Chave vai estar lá no Esporte agora dá uma ligada as roupas mano roupa de coletiva camisa de treino ternão maneiro e também a jaqueta do Esporte e é como eu falei cara vocês podem ver aí eu não conheço o presidente do Esporte mas eu sei que esse cara é relacionado ao futebol e ao fundo tá o ídolo do Esporte se eu não me engano é o Durval vocês podem ver que até o tapete tá nas cores do Esporte tem os quadros dos títulos do Esporte aquele título de 87 questionado pelo Flamengo e por eles tem uma treta tem ali também outras fotos de ídolos do Esporte é a imersão pura irmão pra mostrar que muitas pessoas às vezes comentam e falam ah mano mas aí eles só fazem pro Corinthians e pro Flamengo que são os times que tem mais torcida que dão mais ibope olha só do Esporte irmão é um time do Nordeste na Série B tem time aqui de Série D cara fora de divisão que também tem a Master League Pro eu não sei mais o que eu falo isso aqui tá mais do que perfeito a coletiva também ficou muito maneiro né a salinha de que isso é absurdo olha só os detalhes mano torcedor do Esporte comenta aí se deu ou não deu vontade de tu jogar essa Master League ou rumo a Estralato com o seu time lembrando que você pode trocar a qualquer momento no caso da Master e do Rumo também por exemplo você tá no Esporte você deixa ali na opção do Esporte você mudou pro Flamengo você vai lá muda pro Flamengo mudou pro São Caetano vai lá e altera pro São Caetano demais cara demais vocês estão ligados que normalmente eu mostro uma ou duas faces de cada jogador aqui de cada time pra pro vídeo não ficar tão longo mas dessa vez eu vou fazer diferente tô mostrando aqui peguei o exemplo da Chapecoense e tô passando de jogador a jogador pra vocês verem que sim cara tem todas as faces literalmente todas as faces com todas as tatuagens com tudo que o jogador tem na vida real e eu tô dizendo isso peguei a Chapecoense que é um time que tá na série B pra vocês verem que não tem essa de ah eles só fizeram pros times principais do Brasil não cara você pega qualquer time aqui ó Vozão que tá na segunda divisão também todos os jogadores e agora eu vou mostrar uns detalhes diferentes vou botar uma gameplay vou mostrar as faces dentro do jogo pra vocês verem o realismo e mostrar alguns estádios também que tem vários efeitos diferenciados e também tem outras coisas a mais que não existem na versão real que tem aqui nesse patch só só assiste tô mostrando em detalhes aqui a arena MRV a arena do galo vocês podem ver a qualidade gráfica que tem desde o túnel de acesso isso não existe na vida real aliás nem tem a arena MRV no PES 2021 mas vocês podem ver os jogadores passando pelo túnel de acesso cara impressionante o clássico aí das duas maiores torcidas de Minas Gerais Galo vs. o Cruzeiro e são 900 mais mais de 900 estádios todos eles são feitos dessa forma impecável como é um campeonato brasileiro vocês podem ver todos os logos ali as placas que existem no campeonato brasileiro ah eu tô jogando a Libertadores vai ter todos os logos tudo da Libertadores tem todos os placares você pode imaginar tem todos os campeonatos Copa do Brasil também vai ter tudo Sul-Americana também vai ter todo o mosaico e caras como eu disse são mais de 10 narrações diferentes olha o detalhe que eles conseguiram fazer mano mostrando a torcida ali de costa aí já começou a partida eu vou mostrar no replay pra vocês verem dentro do jogo como que tá ó vamos pegar cada cara vamos começar aí pelos donos da casa olha só o Atlético Mineiro goleiro Everson aí também o Gemerson né mais jogadores do Galo cara o Mariano as tatuagens ali do Arana tô mostrando no detalhe pra vocês verem que realmente tá completo momento que eu tô gravando o Patrick tá pra ser demitido do Galo né dispensado mas ainda não foi o Scarpa ali o Pedrinho também tá pra ser demitido aí o Paulinho joga muito olha só o foco na tatuagem dele a face vou dar mais um detalhe chegar ao máximo olha só o suor cara o suor escorrendo pelo rosto dele é em 4K mano ó o Hulk se liga no Hulk lembrando que quando eu tô gravando a qualidade é impressionante mas a partir do momento que você upa pro YouTube o YouTube diminui a qualidade então o que você tá assistindo agora se você acha que tá real imagina jogando no seu PC o quanto que isso vai tá mais real ainda jogadores do Cruzeiro novo uniforme do Cruzeiro também todos os times estão com novos uniformes se tiver mais um lançamento os caras vão atualizar é tipo assim bombapete saiu hoje amanhã os caras já atualizaram e já colocaram no jogo olha o detalhe da bola também mano tem todas as bolas do Brasileiro Libertadores Copa do Brasil tem também as bolas da Champions Europa League Copa do Mundo que você imaginar uma quantidade infinita de bolas e todas elas desenhadas em 4K e ficou até meio feio né eu falo esse negócio de bolas dá uma ligada também no placar do Sport TV tem todos os placares que você imaginar dependendo da competição cada competição vai ter o placar daquela TV que tem o direito autoral de transmitir e por aí vai mano mas é essa pegada mostrando aí alguns jogadores os titulares todos vocês podem ver tanto de Galo quanto Cruzeiro estão certos e cara estou colocando o Brasil versus Argentina aqui no Maraca para vocês verem que sim tem essas fumaças esses fogos de artifício as torcidas segurando balões as cores dos times isso aí não tem na versão original essa fumaça toda e o Maracana nas cores do Brasil lembrando que se você estiver jogando com Fluminense vai estar nas cores do Flusão com Flamengo vai estar nas cores do Flamengo então além de ser mais de 900 estádios eles ainda são variáveis de acordo com o seu time ou sua seleção que esteja jogando acabei deixando ali o Hendrick fora né no banco de reservas mas mostrando aqui um novo uniforme de goleiro do Brasil tem as variações esse é o preto tem um outro azul se eu não me engano olha só os outros jogadores aí o Fabrício Bruno caraca mano é muito real o suor dos jogadores já começando daqui a pouco com a bola rolando Danilo com a faixa de capitão lembrando que até a faixa de capitão cada time ela é feita idêntica da vida real não é só uma cor lá só para simbolizar não os caras fazem idêntico aí também mais jogadores do Brasil todos eles no detalhe o novo uniforme da nossa seleção a tatuagem no paquetá Deus preparou tudo isso aí é uma tatuagem real os caras colocaram idêntico e tem mais jogadores todos seleção argentina também até aquela aquele desenhinho que o que o Martínez fez na copa eles colocaram da bandeira da Argentina face dos jogadores também tatuagens todo mundo vamos ver se o Messi está aqui nesse time olha só a tatuagem do Depô o cabelo dele olha o detalhe que os caras fizeram sinceramente não tem o que dizer o Dybala também suas tatuagens reais o rosto dele também muito parecido dá um banho no eFootball de hoje em dia olha o Messi também no detalhe tatuagens dele também idêntica tatuagem ali do braço dele sensacional cara absurdo e por aí vai todos os jogadores a bola aí também a gente botou uma bola genérica agora lembrando que dá para genérica não essa bola existe lembrando que dá para escolher a bola que você quiser jogar mano tem a opção de escolher também nesse menu do enter e aí vocês podem ver como está o Química Arena também rapaziada os times aí de Corinthians de Palmeiras todos nos detalhes podem dar uma analisada também na fumaça que eu disse e olha mano até a bandeira ali do Cássio cara eles colocaram ali o bandeirão e o fogo o fogo que os caras fazem os fogos de artifício o telão também filmando cara é sensacional é sensacional mostrando o Cássio aí para vocês os jogadores do Corinthians todos tudo isso no detalhe o novo uniforme aí do Timão se tiver mais um novo saiu agora os caras já vão colocar olha só como está a face aí do Garro mano a face do Pedro Henrique também face de todos os jogadores Wesley aí Yuri Alberto está com cara de concentrado os jogadores do Palmeiras também dá uma ligada aí o Gustavo Gomes o Maicon o Piqueires vai que vai mano o Moreno tem também aqui o Zé Rafael é todos né desde os titulares até os reservas foco nas tatuagens ali ó do Dudu literalmente as idênticas que ele tem para quem não está ligado ele tem o pescoço fechado de tatuagem eu acho estranho mas é isso né ele colocou os caras colocam também e ficou insano o novo uniforme também do Palmeiras lembrando que praticamente todos os times olha o Henrique tem nove combinações diferentes mano nove combinações de uniformes diferentes mostrando agora como está aí a arena do Grêmio num Grenal Grêmio Internacional um dos maiores clássicos do futebol Mundial e olha só como está o túnel de acesso ali também todos os azulejos nas cores do Grêmio que obviamente é o dono da arena do Grêmio e se liga nessa atmosfera ali ó com todos os efeitos especiais que os caras adicionaram desde o telão acima mostrando as imagens do gramado a torcida como está muito mais viva está em 4K isso que eu estou mostrando serve para todos os estádios eu vou mostrar alguns estádios bem capengas aí do nosso futebol e um outro estádio especial que tem aqui nesse patch que é o famoso estádio de Várzea onde literalmente mano é uma Várzea vocês vão ver mostrando aí a face dos caras também ó dá ligada aí no Grêmio uniformezinho do Grêmio o novo que saiu que os caras estão para lançar ali os caras já vão adicionar ele aqui no patch é algo surpreendente a velocidade que sai o uniforme eles já colocam está todo mundo aí mano o Diego Costa também jogadores do Inter olha só o Vitão né se eu não me engano tem mais jogadores do mercado tem esse outro maluco tem o René ex-Flamengo tá cara todo mundo né o Alan Patrick ali com sua tatuagem Camille no pescoço tem ali o Vanderson também o Ener Valencia o artilheiro deles e só vai ó o detalhe desse cara tem até ali ó o machucado que ele tem uma cicatriz que ele tem na próxima barba né na bochecha os caras conseguiram colocar até as espinhas que ele tem na cara escolhi um estádio agora aleatório pra botar Barcelona versus Real Madrid pra vocês verem que não só os brasileiros obviamente mas os sul-americanos estão bem feitos os europeus estão impecáveis e olha só os logos ali cara do campeonato espanhol né a La Liga Barcelona versus Real Madrid cara toda a entrada dos caras e a gente mostrando o estádio mais modesto pra vocês verem que todos são muito bem feitos né esse aí é um estádio pequeno tem os refletores lá e tudo mais mas tem aquela qualidade gráfica dos efeitos que eles adicionaram Ter Stegen aí tá mano todos os caras do Barça né vamos mostrar ali o Cancelo apareceu tem ali o Gundogan também o Pedri né se eu não me engano é ele mesmo aí cara o De Jong olha só no foco todo o uniforme detalhado né os efeitos do os detalhes de amassado do uniforme que os caras conseguiram adicionar ficou impecável Lewandowski aí no Real Cortual Rudiger olha as faces ali as tatuagens ali do Militão cara no detalhe também muito impecável né Carvajal vai que vai mano o Mendy o Alaba tem também o Toni Kroos daquele jeito cara de alemão bravo olha só Luka Modric a gente não gosta muito dele né cara danado jogou muito na Copa de 2022 olha o Rodrigo já suando com a partida o Vini Malvadeza no mesmo esquema e por aí vai cara é impressionante olha só a bola ali que os caras botaram também a bola oficial da La Liga e mano estou aqui no menu de rumo ao estrelato para mostrar para vocês que tem 100 chuteiras todas reais personalizadas e atualizadas de todas as marcas que vocês podem imaginar e realmente é uma mais bonita que a outra eu confesso que eu curto mais as chuteiras da Nike mas da Adidas aliás da Adidas da Nike eu curto também mas as da Adidas são impecáveis quer ver essa aqui da Nike é bonita vamos falar para proteger o tornozelo quem joga em campo bem bichado está ligado que isso salva muito o seu tornozelo essa aqui também tem esse estilo é lindona mas olha só as da Adidas cara essa aqui eu botei no nosso personagem uma vez no cracknel da série de rumo ao estrelato e ela realmente é linda demais tem uma outra aqui que eu curto bastante está aqui em cima essa aqui eu acho maneira também interessante tem uma amarelinha também da hora e são 100 diferenciadas não para por aí para a galera que joga de goleiro inclusive a gente faz isso direto tem várias várias luvas para goleiros e várias assim de marcas diferentes também tem da Nike da Puma e por aí vai da Adidas também tem cara são ao todo 30 luvas diferentes ah vale lembrar que aqui no menu de copa cara além de ter a UEFA Euro 2024 ter a Champions Libertadores tudo isso tem no menu da Master League tem dentro da Master League e também do rumo ao estrelato mas aqui onde está a copa sul-americana é onde você consegue adicionar outras copas como está aqui a sul-americana você consegue adicionar o campeonato baiano o campeonato paulista adiciona várias outras competições que vem junto no download do patch e você escolhe o que você quiser para você jogar além de todos os times famosos conhecidos para caramba tem alguns times aqui criados como eu mostrei o Pancadão que é o time de funkeiros e tem o Tubados que é um time que eu fiz lá em 2020 e que o Google's Pet recriou agora em 2024 colocando vários youtubers famosos vou deixar ele aqui só para mostrar um exemplo do estádio mais capenga que tem aqui no patch menu de escolha como eu disse para escolher o estádio que você quiser são mais de 900 na versão completa tem 3 tipos de download que você pode fazer para estádio um com menos e o do médio e o com o total para você definir de acordo com os gigas que você tem no seu HD disponíveis para isso e se liga como é bem feito mano desde a torcida ficar ali ao lado do campo não tem arquibancada até os detalhes ali de parecendo ser um paiol literalmente um paiol onde está as dependências ali do vestiário olha os youtubers tem vários famosos que com certeza você assiste tem ali também no gol no gol está o Kazé tem o time do Gogol's Pet onde está o Krakenel ali no nosso personagem a gente está de máscara de cabelo vermelho e a gente mudou várias coisas e se liga como é maneiro é muito maneiro lembrando que dá para você jogar com esse estádio onde você quiser dá para você começar com um time ruim também simular que o seu time é tão ruim que está nesse estádio vou meter um gol contra aqui com o Kazé e para vocês verem os detalhes o gol é de pau não são traves de metal e sim de madeira olha o Kazimiro lamentando olha o gol no detalhe atrás dele muito maneiro esse é o Gogol's Pet tem muito mais coisas mas são muitas mesmo eu ficarei aqui o dia inteiro mostrando todos os detalhes mas é isso quem tiver interesse quem quiser adquirir o link está aqui na descrição lembrando que o Pet é para PC se você tiver um Option File quiser tiver um Playstation 4 ou Playstation 5 tem a opção do Option File logo abaixo tem um Option File lá 100% atualizado para PES 2020 e PES 2021 e ainda tem outros Option Files Legends tem Pet para Playstation 3 do PES 2018 tem muitas outras coisas o PC o Pet para PC do PES 2017 do 2013 do EAFC 24 do FIFA 23 tudo está aqui na descrição tamo junto sempre rapaziada e até a próxima e até a próxima